Deixa eu acionar a nossa Gisele Camargo para falar com a polícia sobre orientações para os foliões que vão passar o carnaval na praia. Tem algumas dicas importantes com relação à segurança pública, hein, Gi? Por favor. Exatamente, Lucas. Todo mundo quer se divertir, mas todo mundo quer voltar para casa levando apenas boas memórias, excelentes lembranças. E aí, como proceder? Como se tornar um folião que está atento e vai ter um carnaval seguro? É sobre isso que a gente conversa agora com o delegado da Polícia Civil, Fábio Amar. Delegado, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui para bater esse papo com a gente. Tem aí uma série de medidas de segurança. Tem um foco esse ano, em especial, nas mulheres, para que as mulheres possam se divertir aí, deixando de lado o assédio. Quais são algumas medidas de segurança, então, para essas mulheres, para que elas possam se divertir em segurança? Boa tarde, Gi, boa tarde, Lucas, a todos os seus telespectadores. Na verdade, a gente vai passar algumas orientações que são bem pertinentes para essa questão dos festejos carnavalescos. O primeiro é a mulher nunca compartilhar um copo de bebida com estranho, né? Pode ter alguma substância ali que, eventualmente, traga aí um desconforto a ela e a pessoa vai se aproveitar dessa situação aí que, eventualmente, ela possa ser entorpecida. Também evitar de pegar caronas com desconhecidos, né? E qualquer situação relativa a assédio, toques, enfim, nós teremos postos avançados da Polícia Civil, da Polícia Militar. É só entrar em contato com uma guarnição da PM ou com um policial civil que a gente vai encaminhar a situação e vai adotar as providências que são pertinentes. Para as mulheres, a gente dá dicas de segurança. Para os homens, a gente dá dicas de civilidade. Não é não, né, delegada? Não é não, óbvio, né? A gente tem que entender que é um momento festivo, de alegria e que as mulheres têm que ser respeitadas. Na parte financeira, como não cair num golpe? Como não voltar para casa e ver que a conta foi... Aquele incômodo, acabou com o dinheiro do carnaval já no primeiro dia? As orientações que a gente passa é que o pessoal não venha com adornos de alto valor econômico, relógio caro, corrente de ouro, que, eventualmente, quando for gastar, traga o seu dinheiro em moeda, não traga cartão de crédito, ou então inabilite aquela possibilidade da aproximação. Por quê? Porque a gente tem nessas aglomerações pessoas que estão aí envolvidas com a criminalidade, que se utilizam dessas máquinas para passar, se aproximarem dos cartões de débito do usuário, e fazem ali as negociações, acaba tendo um saque irregular. A gente também orienta a questão do celular. Eventualmente, se você tiver um celular caro e um alternativo, traga o alternativo, traga uma pochete, uma doleira. Enfim, cuide bem do seu dinheiro, dos seus pertences, porque senão você vai parar, eventualmente, numa delegacia de polícia. Como você disse, ninguém quer isso. E precisando da delegacia, precisando da polícia civil, a gente tem andado por aqui pelo litoral, a polícia civil está presente, assim, a gente olha ali, tem o ônibus, então a polícia civil está bem distribuída. Aqui a gente tem aí vários policiais fazendo essa segurança. Então, precisando desse atendimento, precisando, é possível encontrar, então, a polícia civil está prestando esse atendimento durante os dias de carnaval. Sem dúvida alguma. Nós temos um posto avançado, que é a delegacia móvel aqui em Caiobá, teremos policiais civis atendendo em todo o litoral, em todas as cidades. Eventualmente, se a população tiver necessidade, pode ter certeza, conte conosco, estaremos à disposição para melhor atender. E antes de a gente terminar, delegado, só aquela dica de segurança especial com as crianças, né? O pessoal, às vezes, bebe um pouquinho mais, entra aí, a gente vai ter muita gente. A gente estava comentando aqui que o número de foliões deve ser muito grande esse ano. Qual a orientação para manter a segurança das crianças, para não perder essas crianças? Segurar na mão do bebê, não deixar ele solto, colocar a pulseria de identificação, que a polícia militar, a polícia civil estarão ali nos postos avançados fazendo. Ali vai estar o nome da criança, o nome do pai, o telefone celular do pai. Então, assim, se preocupe em se divertir, claro, a gente está aqui para isso. Nós temos a previsão de quase um milhão de pessoas aqui no litoral, mas cuide também das crianças, não bebam em excesso, para não virar cliente nosso, né? Exatamente. Obrigada pelas informações. O delegado e eu, a gente estava aqui vendo quem vai trabalhar mais nesse carnaval, né? A polícia civil aí com um milhão de pessoas, a previsão aqui vai ter bastante trabalho, mas se o pessoal seguir as dicas, vai ser tranquilo, né, delegado? Vai ser mais calmo. Eventualmente, você seguindo as dicas que a gente está repassando, essas orientações, vai ter um carnaval tranquilo. Eu espero que a nossa equipe trabalhe mais, mas só mostrando alegria, mostrando um carnaval muito bem aproveitado. Perfeitamente, muito obrigado, Gi. Não esqueçam, há poucos dias o Fábio Amaro veio aqui para alertar sobre o golpe do beijo. Cuidado com a paixonite aguda nessa folia, porque às vezes não era amor, era cilada, né, Gi?